Música Lá no céu Jesus preparou muitas moradas Este lugar está reservado também pra você Esta residência pra você morar não lhe custa nada Mas pra possuí-la é necessário de novo nascer Só existe apenas dois caminhos para a eternidade Um dos dois caminhos, 101 dias irá pertencer O caminho estreito te conduzirás para o reino eterno O caminho largo te leva para o inferno Veja qual dos dois você vai escolher O caminho largo é o mundo de engano Que traz os prazeres pra você pecar O caminho estreito é Jesus Cristo Que morreu na cruz para te salvar O caminho largo é o mundo de engano Que traz os prazeres pra você pecar O caminho estreito é Jesus Cristo Que morreu na cruz para te salvar O caminho largo é o mundo de engano Que traz os prazeres pra você pecar O caminho estreito é Jesus Cristo Que morreu na cruz para te salvar Tchau, tá? Tchau, tchau!